Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolís o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheio de roubos e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus exorta a hipocrisia daqueles mestres da lei e fariseus, chamando de guias cegos, porque eles diziam que conheciam muitas coisas, mas haviam abandonado a essência da lei. Por isso que Jesus vai nos trazer hoje um ensinamento essencial para nossa vida, porque Jesus nos chama a atenção que a nossa vida não pode ser uma vida de somente cumprimento de preceitos, E esquecendo aquilo que é o mais importante para nossa vida, a vivência da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Porque essas três coisas são como um tripé que faz sustentar todos os preceitos, o mandamento praticado sem justiça, misericórdia e fidelidade. Ele será unicamente um preceito humano, onde se fará unicamente para mostrar aos outros que pratica a lei. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, quanto mais nós buscarmos sermos justos, mais nós vamos conduzidos à vivência da misericórdia. E quanto mais nós vivemos a misericórdia, mais nós alcançamos e crescemos a fidelidade. Porque esse progresso da nossa vida de união com Deus é um progresso que deve acontecer de forma gradativa. Primeiro, nós vamos lutando para permanecer na justiça. Vamos formando a nossa consciência. Vamos aprendendo a discernir sobre aquilo que nos apresenta a cada dia. E a partir dessa realidade da vivência da justiça, nós começamos a ter mais misericórdia do próximo. Porque nós não apontamos o dedo no erro do nosso próximo, mas nos abrimos para entender o porquê que ele ainda vive assim. O porquê que ele ainda faz essas coisas erradas. Por isso que é tão importante crescermos na prática da justiça. Porque ela sempre nos levará a uma experiência da misericórdia de Deus. Porque a justiça de Deus é a misericórdia. Depois nós vemos a fidelidade. A fidelidade, ela vem por último. Porque ela é uma consequência das duas primeiras coisas. Da prática da justiça e da misericórdia. Porque uma vez que nós alcançamos a graça de ser justos e misericordiosos. Começa assim a crescer em nós um verdadeiro comprometimento com Cristo. E assim aumenta em nós a fidelidade. Essa capacidade de permanecer firme nos nossos propósitos. Na nossa convicção a Cristo. E assim nós vamos dia após dia dando passos de crescimento. Dia após dia nós vamos crescendo. Nessa capacidade de viver o preceito. Não como uma prisão. Mas como uma condição para sermos livres. Depois no final do evangelho. Jesus na última parte do evangelho. Jesus ele vai dizer. Vós filtrais o mosquito. Mas engoliz o camelo. Ai de vós mestres da lei. Fariseus hipócritas. Vós limpais o copo. E o prato por fora. Mas por dentro está cheio de roubos. E cobiça. Veja que Jesus Cristo ele usa uma imagem. Para nos chamar a atenção. Sobre o grande trabalho que nós temos. No nosso interior. Porque nós precisamos justamente. Adentrar nesse caminho de purificação. Nesse caminho de limpeza. Porque não basta. Ter no nosso exterior. Obras. Que aparentam ser santas. Não adianta termos. Práticas do bem aos nossos irmãos. Não adianta a gente oferecer a nossa oferta a Deus. Se primeiro nós não desejamos viver na justiça. Na misericórdia e também na fidelidade ao mandamento de Deus. A vida de Cristo. Ao sagrado evangelho. Porque é assim que deve ser a nossa vida. É a justiça e a misericórdia. Que limpa o nosso prato. O nosso copo por dentro. Ou seja. Limpa a nossa vida por dentro. Para que assim a fidelidade. Ela transborde. Através da nossa vida. Para a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém.